Boa noite, quem fala é Ayala Rossana, eu sou repórter da Rádio Revolução, a rádio que é louca por você e eu estou aqui hoje no sambódromo, primeiro dia de carnaval oficial, pós pandemia e a gente está aqui com a Jurema, presidente da ala da velha guarda da União da Ida Governador e eu estou muito emocionada porque o carnaval é a maior festa popular do mundo e nós estamos voltando a pisar nessa terra sagrada que é o sambódromo nesse tapete sagrado Jurema, qual a importância de estar hoje com a sua ala aqui depois de quase dois anos sem estar na Sapucaí? É, foi muito difícil a gente estar fazendo esse carnaval com muitos sacrifícios que não teve condições da gente juntar porque nós somos velha guarda nós somos velha guarda dependente da escola nós pagamos nossa roupa, sapato, tudo nós pagamos, nós dependemos da escola então foi muito difícil porque cada um que foi lá pagou seus sapatos, sua roupa, seu chapéu foi muito difícil, mas graças a Deus nós conseguimos e estamos aqui representando a Nossa Senhora Aparecida a padroeira do Brasil e isso que eu ia te perguntar, representar a Nossa Senhora Aparecida nesse momento também, né a gente saiu de uma pandemia e falar de uma santa tão importante conta pra gente também essa emoção de representar a Nossa Senhora na Avenida a nossa padroeira Poxa, foi uma emoção tão grande que todo mundo chorou então no primeiro ensaio, ensaio técnico que nós fizemos aqui na Sapucaí a velha guarda chorou bastante foi muito emocionante nós passamos ali com muita garra esperamos que viemos com alguma vitória tá entendendo? que nós estamos lutando e vamos lutar até o fim, até quarta-feira que vem são quantas componentes lá? olha, nós somos 60 componentes, mas faleci uns com essa doença e agora eu vou desfilar com 36 36 componentes? 36 componentes como é conduzir essas componentes, levá-las pros ensaios? não é dificuldade, né? mas como é essa produção? é difícil, né? porque é idoso e é tem mais tem mais idosos a partir de 60 anos, 70 80, por aí assim é muito difícil mas, todo domingo nós estamos agora não, mas vamos começar nós vamos visitar todas as escolas é... é... corrimãs, né? é... cada semana é uma festa até o fim do ano cada semana são quatro festas por mês nossa e nós estamos sempre lá, tudo apoiando porque nós somos, não é como o time de futebol a escola de samba, todo mundo é unido é uma família é uma família é uma família, nós vamos visitar uma outra é tipo um... é tipo... como é que chama? uma reunião, um almoço tá entendendo? geralmente todas vão, né? todas 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 que é um ano de investimento que a gente trabalha tem uns que trabalham tem uns que é aposentado fica dentro de casa então, aquele domingo é especial a nossa reunião e aí aquela farra aqueles pagodes aquilo dali que tá levantando a gente e a velha guarda e os idosos estão... e essa vaidade toda? ela tá de colar de pérolas linda como é que é isso? se preparar, né? toda essa preparação todas são assim? bem vaidosas? todas todas cada um quer mostrar uma mais elegante do que a outra a velha guarda é isso aí não deve ser um desfile indíssimo, né? é desfile, é Dona Jurema, muito obrigada agradeço a você eu espero que vocês tenham um excelente desfile pisem com o pé direito obrigada na avenida e vamos à luta desejo sucesso obrigado rádio Revolução a rádio que é louca por você